O Instituto Nacional de Gestão do Território socializa com parceiros o Plano de Ordenamento da Orla Costeira e do Mar Adjacente da Ilha do Maio, um instrumento que pretende dar respostas a importantes medidas assumidas pelo Governo no quadro do planeamento da gestão das zonas costeiras, do ordenamento do território, da sustentabilidade e valorização das ilhas e dos recursos endógenos. Este plano surge no âmbito do projeto de redução de impacto de infraestruturas sobre ecossistemas costeiros na África Ocidental, ferramentas e reforço das capacidades financiado pela Fundação Mava, através de parceiros regionais em parceria com diversos parceiros nacionais com responsabilidade na fiscalização, gestão, planeamento e monitorização da zona costeira no país. Com isso, o INGT, Instituto Nacional de Gestão do Território, está a levar a cabo sessões da apresentação e divulgação deste plano que visa dar a conhecer o andamento dos trabalhos já feitos, bem como receber subsídios com vista à sua implementação. É um plano de ordenamento da Orla Costeira em que o objetivo principal é nós conseguirmos conciliar todas as instituições que têm competências na matéria no processo da sua elaboração e da sua implementação. Define-se como sendo um plano estratégico a nível da Orla Costeira e Marítima, mas fundamentalmente um plano de natureza especial, onde o objetivo, como eu disse, é nós cingirmos e fazermos foco naquilo que é a gestão complexa, diria, por ser das áreas mais sensíveis que nós temos dentro do nosso território. Recordamos que esta não é a primeira vez que este plano é apresentado na Ilha do Maio. A presidente do INGT, Ilse Amarante, descodifica a diferença entre as duas apresentações. Há uma diferença grande porque neste momento estamos numa outra fase. Anteriormente nós estávamos no processo de elaboração, onde além do cumprimento legal que nós temos a obrigatoriedade de fazer no processo de elaboração, que é de fazer socialização das propostas, neste momento nós estamos numa fase pós-aprovação do plano que tem a ver com o seguimento e a implementação. O plano prevê a criação de uma comissão de acompanhamento e de seguimento, constituída por várias instituições, ou seja, todas as instituições que têm competência na matéria de gestão da orla costeira e do mar, onde a ideia deste encontro, desta apresentação, ela é, podemos dizer, mais institucional com as ONGs, com as instituições que durante todo esse tempo tiveram conosco, no sentido de nós darmos seguimento efetivo à fase seguinte, que é a fase de implementação. E tal como está sendo ultimado o POC do maio, durante o encontro foi apresentado o plano da Boa Vista como forma de troca de experiências.